E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerds Sem Limites, eu sou o Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de HBO Max, nós vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco e Cowboy Hip Hop Porque começamos a semana com estreias de anime no catálogo da HBO Max que adicionou Sensei The Lost Canvas, o anime de TV e Cowboy Bebop, o filme Então olha só galera, mais opções aí né O HBO Max que vem ali investindo em animes, infelizmente ele estreou no Brasil já sem a sessão Crunchyroll Em antecedência ali à venda do Crunchyroll para a Sony, então aqui no Brasil já veio sem isso Mas mesmo assim, ele tem ali alguns animes no seu catálogo né, uns filmezinhos ali do Estúdio Ghibli Tem ali Promare né, que é do Estúdio Trigger Ele tem ali o Detective Conan, ali alguns filmes Fechou ano passado com o Dragon Ball Z Batalha dos Deuses, entrando ali no seu catálogo E já começa aqui 2022 com Cavaleiros do Zodíaco e Cowboy Bebop Há uma expectativa de mais Dragon Ball em 2022 no catálogo da HBO Mas já já a gente fala sobre isso Por enquanto, Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas e o Cowboy Bebop, o filme Essa é, essa aqui é a novidade Galera, vamos lá, que já já eu comento mais Primeiramente, vai estar na tela a notícia Duas notícias hoje, duas pelo preço de um né Primeiramente, vamos falar aqui do Cavaleiros, do Cavaleiros do Zodíaco Vai estar na tela aí a notícia vinda diretamente do site ANMTV Site que a gente utiliza bastante aqui no canal como fonte das notícias de anime Desenhos animados, televisão, streaming em geral Eu vou ler aqui pra vocês e já já eu comento mais hein CDZ, The Lost Canvas, a saga de Hades disponível na HBO Max Nesta segunda-feira, dia 24, quando eu tô gravando esse vídeo, 24 de janeiro O HBO Max trouxe para o seu catálogo mais um anime nipônico Que se tornou bastante popular no Brasil nos últimos anos Os Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas, a saga de Hades Ou somente Senseiha, The Lost Canvas Lançado em 2009 pelo estúdio TMA A série contou com duas temporadas, somando 26 episódios Sendo que uma terceira é pedida até hoje pelos fãs Mas nenhum indicativo de que vai acontecer No Brasil foi lançado um DVD pela Flashstar E disponibilizado por diversos vídeos de streaming Além de ter sido reprisado em Looping por vários meses na falecida Loading Todos os 26 episódios de Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas, a saga de Hades Estão disponíveis com dublagem no HBO Max Então já tá lá, completo ali no HBO Max, o anime E vamos aqui para o Cowboy Bebop Vai estar na tela aí a notícia, também no site Anil em TV Sobre Cowboy Bebop e o filme Então vamos lá aqui Cowboy Bebop, o filme já está disponível no HBO Max Além de Os Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas O HBO Max também disponibilizou nesta segunda-feira, dia 24 Cowboy Bebop, o filme Uma das produções japonesas mais aclamadas de todos os tempos Servindo como referência para diversas outras obras que sucederam Lançado em 2001, o Cowboy Bebop, o filme A produção serve como uma expansão da cultuada série de anime Que foi dirigida por seu co-criador Shinoshiro Watanabe Na trama, o misterioso ataque terrorista de Marte Planeja a extinção de toda a raça humana na Terra Utilizando um patógeno Dado isso, Bebop e sua trupe devem localizar o terrorista E saber sobre o patógeno desconhecido A série original foi ao ar entre 1998 e 1999 com 26 episódios Além de uma série live-action produzida pela Netflix E lançada em novembro do ano passado Sendo cancelada uma semana após a estreia Cowboy Bebop, o filme, está disponível com dublagem no HBO Max Então tá aí, galera Essas aqui são as duas notícias O que eu acho sobre isso? Bom, primeiramente o The Lost Canvas Eu acho que dispensa comentários, né? O The Lost Canvas, ele é o arroz de festa Ele tem quase todos os streams aí Eu acho que ele ainda tem na Netflix Ali em Funimation O Crunchyroll, eu acho que ainda tem Tem na Pluto TV, a gente fez até vídeo ali sobre ele na Pluto TV E se não me engano tem no Prime Video Então não é um anime difícil de você achar Pra ver de forma oficial, né? Esperamos que um dia tenha ali a terceira temporada Com ali a continuação e conclusão da história, né? Do The Lost Canvas Quanto ao Cowboy Bebop, é curioso Porque esse foi um filme que eu vi Eu vi o filme antes de ver o anime, né? Lembro de ter visto esse filme no Animax Depois virou Sony Spin Passava várias vezes, né? É um filme muito bom É um filme muito bem animado Até hoje a animação dele segura ali o teste do tempo, né? Vamos esperar pra que a HBO lance também o anime, né? Porque o anime, ele tem completo no Funimation E na Netflix, cada um com uma dublagem diferente Então seria engraçado Se ele entrasse o anime de TV na HBO Max E eles fossem fazer uma maior dublagem, né? Seria uma quarta dublagem Contando com a que já tinha sido feita Ali na época do Animax, né? Curioso Bem curioso isso Mas eu não descarto, não Entrar o Cowboy Bebop A série de TV No HBO Max Aí já entra naquilo que eu falei do Cavaleiros Como arroz de festa, né? Todo mundo tem Mas é um clássico, né? Esses animes aí mais famosos A tendência é eles terem em vários streamings É mesmo Vamos tá aí acompanhando esse ano, 2022, né? A gente falou ali de Netflix E agora estamos falando de HBO Max Em algum momento no meio do ano Espera-se ali que a Disney lance os animes Que ela anunciou ano passado, né? Ali os quatro animes O Twisted Wonderland E entre outros E que ela anuncie mais coisa também, né? Quem sabe uma segunda temporada De Star Wars Visions E outros animes originais Mas quanto ao HBO Max A maior expectativa é o Dragon Ball Porque o Dragon Ball Ele não foi lá no Globo Play Acabou sendo uma pegadinha, né? Um erro Mas a gente confia que o HBO Max Vai trazer sim Porque eles deram ali uma dica Na rede social deles Fiz até vídeo sobre isso E eu acho que vai rolar Já entrou ali o Dragon Ball Z Batalha dos Deuses Espera ali que no futuro Entre o Dragon Ball Kai Ou o Dragon Ball Super No catálogo do HBO Max Então esperar pra ver No mais, além do Dragon Ball Que é só... Tá na faixa do rumor A gente espera o anime da Mulher Gato Porque a Mulher Gato vai ter um filme Esse ano na HBO Max Que é estilo anime Estilo anime japonês Então a HBO, assim como a Disney Vai produzir seus animes originais, né? Mas é isso, galera O que vocês acharam aí da notícia? Curtiram aí a chegada do Lost Canvas E do Cowboy Bebop O filme no HBO Max? Que animes vocês gostariam Que a HBO Max adicionasse ao seu catálogo? E vocês acham que vai ter mesmo O Dragon Ball aí no streaming Da HBO? Deixa aí nos comentários A opinião de vocês sobre isso No mais, galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar um patrocinador Ou patrocinadora do canal Então vamos aí Botão de seja membro E continuem nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre anime Cavaleiro Zodíaco Cowboy Bebop HBO Max Streaming Funimation Crunchyroll Netflix E muito mais Aqui no nosso canal Nerds Sem Limites E falou, galera! Tchau! 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 Obrigado.